Faça o Open Banking, me parece que vai ser um dos principais temas do SEAB 2018. O que a FEBRABAN tem feito nesse sentido e como que o Open Banking entrou na pauta dos bancos? Então, Roberta, ele vai ser discutido aqui sim, tem uma trilha forte de discussão no Congresso. E o Open Banking, ele começou surgindo com todo aquele movimento da Europa, eu costumo dividir o Open Banking em duas partes. Então, teve o surgimento daquela questão da Europa, dos dados serem públicos, e a FEBRABAN vem acompanhando isso muito próximo ao Bacen, porque isso é muito mais uma questão regulatória, uma estratégia regulatória do país, mas que impactará os bancos. Então, a gente acaba acompanhando isso muito próximo do Banco Central. E existe um Open Banking que cada banco trabalha de acordo com a sua estratégia também, que aí é mais tecnologia, que é disponibilizar APIs que hoje já são disponibilizadas de outra forma, que seja web service ou sub-rotinas para um e-commerce, por exemplo, fazer um débito em conta. Isso aí a gente vai discutir aqui também sobre o aspecto de tecnologia, gestão de API ou o banco que está desenvolvendo soluções novas que trabalham internamente com APIs. Então, essa é uma outra discussão. Mas o Open Banking, que o mercado fala, a gente vai estar discutindo aqui junto com o Bacen, essa questão regulatória. Que tipo de riscos e oportunidades o Open Banking traz? Ah, ele pode trazer risco, como de vazamento de informação, como pode trazer oportunidades de eu conhecer mais o meu cliente com mais dados e desenvolver negócios mais customizados para eles, né? Agora, depende, a grande questão é, vou abrir esses dados? Onde está o sigilo? Os dados é do cliente, ele pode abrir? Então, toda essa discussão e toda essa experiência que a Europa está vivendo agora, é que a gente vai discutir aqui. Mas não existe ainda uma opinião formada sobre isso. Ainda tem que esperar algum tipo de regulamentação por parte do Banco Central? Então, não existe um trabalho que os bancos possam fazer em paralelo, por exemplo? Não, o que existe é o seguinte. Vamos pegar aqui uma transação que você faz. Você entrou num e-commerce e vai comprar algo e você fala assim, eu quero fazer o débito na conta corrente de tal banco. Não é isso? Então, aquele banco pode transformar aquela tecnologia em disponibilizar APIs para você. Então, isso a gente já pode fazer. Algo que está dentro da regulamentação. Agora, quando a gente fala de Open Banking, pensando no que foi feito na Europa, nós não temos regulamentação e nós não podemos fazer ainda. Outro tema que está na pauta, além do blockchain, mas a blockchain ainda vai ter um anúncio, é Fintech. Em abril, saiu a regulamentação do Bacen e do CMN. Qual a visão da Febraban e dos bancos com relação a essa regulamentação? Quer dizer, as Fintechs, elas podem ser uma instituição financeira, não precisam mais atuar como correspondentes bancários, as Fintechs de crédito. Isso muda no relacionamento com o banco? Existe uma posição oficial da Febraban com relação a isso? A Febraban olha o seguinte, tudo aquilo que pode vir e que vai agregar competitividade, qualidade, com segurança e dentro de toda a regulamentação para o setor, ela é bem-vinda. Então, se isso aí trouxer competitividade, trouxer qualidade no serviço que o setor leva para o cliente, ela é bem-vinda. Mas, claro, que nunca deixando de lado de olhar os riscos, a regulamentação que tem que ser cumprido por todos. Conversando um pouco com vários agentes do mercado e com Fintechs, me falaram que a parte dos bancos é baseada em construir, fazer parceria ou comprar. Construir Fintechs ou modelos internos, fazer parcerias com outras Fintechs ou mesmo adquirir. Você concorda? São esses três pilares? Os bancos têm um fundo para construir, fazer alguns modelos internos? Algum desses vai prevalecer? Isso vai mudar a estratégia de cada banco. Aí já não é uma questão de Febraban, de sistema. A gente sabe que tem bancos que montam parcerias, que abrem espaço, outros têm fundos para poder entrar com participação. Varia muito de acordo com os bancos. A única coisa que a Febraban acompanha e que a gente enxerga é que a Fintechs, elas vêm para agregar qualidade ao serviço no mercado. Então a gente vê muito parceria. Se a parceria vai ser financeira com compra, participação ou só parceria negocial, vamos chamar assim, depende da estratégia de cada banco. Cada banco está indo por um caminho diferente. Obrigado, gente.